MÚSICA 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 Deus te abençoe. Então, vamos lá. Amém e a sinagoga Kaufernaunian Malu Gnobensira Lia Magsoin Malu Gnobensira Baiimi Chudanabemagmorash na care for saudação Baiimi fiar na fatiga Jesus na bem-me a grande ser o Doutor Divino na bem-me a continuação na bem-me a Isin na bem-me a Itahan na bem-me a Ram na bem-me a Itahemua na santua na bem-me a Fomorish na bem-me a Itani Isin na bem-me a Clamar na bem-me a Itani Moristoma na bem-me a Estomago na bem-me a Mundo na bem-me a Sinti Física na bem-me a Fraco que é talo e a força espiritual e a força divina na bem-me a Jesus que se promete e a Evangelho na bem-me a Mãe Rússia na bem-me a Itani Isin na Uñarán Rási na bem-me a Itahan na bem-me a Católica na bem-me a Lugro Gnobensira na bem-me a Cale Crise 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 na bem-me a Doutrina na bem-me a Cale Crise 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 O que é que a gente tem, a gente tem doutrina e a gente tem a presença e a gente tem a missão na santa. Mas a gente tem que ver o mistério bom, porque a gente precisa de graça extraordinária. A gente precisa de bênção, mas a gente tem que vencer. A realidade é que a gente mora muito importante com a gente. A gente busca o serviço. O serviço é a gente. A gente diz uma linguagem para a gente ter um pão de cada dia. A gente tem um pão para morrer com a gente. A gente só tem que ver e tem que ver isso. Mas a gente tá rica, mas a gente tem que ver de maneira passiva. A gente tem que ver de maneira activa. E de maneira activa, a gente ainda não tem e quando a gente mora, a gente pode ver de uma Caracan, se o que a gente mora, finalmente a gente mora... é um um desigualdade, ou um desigualdade. A gente tem existência humana. Existência humana. Existenção ising. isso quer que você esteja com Machina, você está precisando de uma coragem demasiado infantil. Satan não permite essa coragem intelectual, é a existência espiritual. Você está precisando de uma 시간 mudados, de uma igreja matemática, de uma coragem muito tão concreta. É preciso usar ser uma forma espiritual, uma forma divnica. Para помbrar Jesus, eleou o evangelho sagrado. Ele� pelos TVs, hoje ele tem uma vida. que nos ativerem com a gente e a gente na vida de Deus. Este é o tema que dizemos que é em comunhão com o Cristo, em comunhão com Jesus, que nos ativerem com Jesus. Isso é aquele tipo de comunidade a gente que nos ativerem com Jesus, à parte dele é necessária a gente que nós temos sobre Jesus. Os servidores vão se ativerem com os ativados. E ele não tem nada mais que nós vamos ver com Deus, nós vamos ver nós. Nós devemos confessar, como nós vamos ver com a igreja para a igreja. Nós vamos ver os templos Jesus, nós vamos ver. Nós vamos ver a igreja. Nós vamos ver todos nós. Nós vamos ver o que é nosso dia todo o mundo, Nós vamos ver a igreja para o serviço, o é normal um trecho de sucesso e destrói muito amor e destrói muito amor e tem que ser futuro o mensagem de Jesus Cristo no Evangelho, então a gente trabalhou o nome a gente não pode fazer repetitivo mas afeta cada passo e aí está morrendo e aí está o nome de Jesus que a gente trabalha o nome do meu domingo e a salvação eucharística tem que afeta a maneira de pensar tem que afeta a maneira de ver a vida tem que afeta a maneira de ver a vida tenha feito o horizonte da vida. O relapare, pode ser repetitivo, então, o relapare, esta afinidade, esta decórdia, nebite-me suficiente lá. O ensinamento do cristiano se me convide a te revelar o mistério boato seu lado. O mistério boato cristiano, então, está a boca a te render, lá. E a boca a te render o mistério boato de Jesus Cristo, então, o mistério é que você não tem, isso nem capace de falar, é que você deve entender. Mas a gente busca a te entender, Pra gente que nós entramos no Pratica, o mistério do Cristo, No mistério do que a gente nos faz, e os que a gente nos faz. O que é que nós estão nos manifestando, a gente tem sentido que Jesus nos faz. Jesus nos faz. O que nós temos que poderes ensinar, A gente tem que ter uma volta, A gente tem que ter uma arma, E a gente tem que estar se esf Fazendo, A gente tem que viver agora, A gente tem que viver agora. Bahaun e Anhn Raks'ik, Ihe Navá, Ihe dimensão, Cristu, niña energia espiritual, Ihe Itikah. Ieter Sarnam Moris, nesta natção católica, Tamba, Cristu, nininha energia espiritual, Ihe Itikah. Tamba, Jesus, ni poder divino, Ihe Itikah. Lá Iha Christu, nininha energia espiritual. Lá Iha Cristo, nininha poder divino. Ietanean, Itál Amorís. Caritam Moris, não é nessa. But Itália, ánimo espiritual, Itália ideias, Itália iluminação. Então já temos energia que conecta a realidade. Então já temos energia que conecta a realidade. Então já temos energia que conecta a realidade.